Pra quem é recém-chegado aqui no canal e pode estar criando a impressão de que eu estou me transformando devagarzinho num velho chato que reclama de tudo, saibam que vocês todos estão errados, tá? Porque eu sempre fui esse cara. E há exatos um ano e dez meses eu fui escurraçado aqui nesse canal pelo fandom cego e insuportável do Senhor dos Anéis quando eu ousei abrir minha câmera e gravar um vídeo dizendo que eu estava achando a série Anéis de Poder um porre de chato. Nossa senhora, só faltou a galera invadir minha casa e me matar naquela época. Foi nível The Boys temporada 4 aí, com a única diferença sendo de que eu não sou familiarizado com o material base de The Boys. Eu não li os quadrinhos de The Boys. Então eu não tinha como dizer se eles estavam fazendo merda em relação ao material original ou não. Mas em Anéis de Poder, sim, eu sou bastante familiarizado com o tema. E eu sabia, sim, que eles estavam fazendo muita merda naquela mitologia e naquele universo. Mas a gente nem precisa ir tão longe nesse lance de lore, de mitologia e tudo mais, tá? Até porque eu super entendo que isso aqui é uma nova visão do material do Tolkien. Eu sou super a favor de adaptar, de mudar, de trocar coisas se essas alterações aí forem render um bom novo material. Uma nova boa história pra essa série. E aí que tá, meus amigos? Porque eu não acho que foi esse o caso de Anéis de Poder temporada 1, não. Eu senti que eles mudaram as coisas por desinteresse do material original do Tolkien. Ou por desconhecimento, talvez até os dois juntos. E o pior, sem render algo melhor ou minimamente muito bom, tá ligado? Poxa vida, gente, vamos falar bem a real, cara. A primeira temporada de Anéis de Poder, por mais que seja linda visualmente de se assistir, é muito boba, cara. Eu não estou usando a palavra boba por falta de uma melhor, tá ligado? Não, bobo é realmente a palavra que eu quero usar. Porque a gente não tá falando de uma série inteiramente ruim, de jeito nenhum. Eu já disse, ela é linda visualmente, ela é maravilhosamente bem produzida. Tem lá um ou dois momentos em episódios específicos que são momentos inspirados. Mas no geral, num panorama macro... Jesus Cristo, cara, que série boba, gente. Que trama besta, né? Nossa, quem será que é esse velhinho acolhido pelos hobbits e que tem poderes de mago? É o Gandalf. É óbvio que ele é o Gandalf. Droga, não era pra você ter descoberto tão cedo. Mas eu tenho outra pra você. Quem é esse humano misterioso que está doido atrás de uma forja e um ferreiro muito pico? É o Sauron. Obviamente esse cara é o Sauron. Droga, acertou de novo. Pra quem foi feita essa série, sacou? Porque não é pra mim, velho. Esse plot twist não serve comigo ou com qualquer pessoa que assistiu minimamente prestando atenção à primeira trilogia. Então talvez eu me perguntei na época, a série foi feita pra uma nova geração? Mas também não me parece que foi esse o caso, tá ligado? Porque a série meio que traz alguns nomes, alguns temas, cidades e tramas relacionadas aos filmes. Meio que dando a entender que é legal você ter visto os filmes ou lido os livros pra poder embarcar e curtir tudo disso aqui. Só que ao mesmo tempo, a série tira pra merda alguns grandes acontecimentos dos filmes da trilogia original ali, como se eles fossem qualquer coisa, tá ligado? Quase que como dizendo, olha, lá é lá. O que importa é isso aqui. Tem um exemplo muito claro na minha cabeça lá num episódio que a Galadriel dá um hit kill num troll que a Sociedade do Anel inteira levou tipo 10 minutos pra derrubar. Então assim, resumindo tudo que eu tô falando, não. A primeira temporada de Anel de Poder não rolou pra mim. Não porque eu não conheço o material original, não porque eu não gosto do material original. Justamente pelo contrário, cara. Ela não rolou porque eu gosto demais disso aqui. Mas o ponto é que agora, quase dois anos depois, a Prime Video bate aqui na porta da minha humilde residência me perguntando se eu tenho interesse em assistir a segunda temporada previamente pra ver se as coisas melhoraram ou não. Que eu já acho uma atitude do caralho por parte da Prime Video, que mostra ética. E além de ética, muita confiança no material deles. Então, parabéns, Prime Video. E depois de ter assistido os três primeiros episódios, eu sinto que já estou pronto pra dar o meu veredito aqui pra vocês sobre a evolução ou não de Anel de Poder. E também pra determinar se eu vou continuar aparecendo aqui nas próximas quintas-feiras trazendo uma cobertura semanal ou se eu vou deixar essa aqui pra lá porque isso continua me ferindo demais como fã. Porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e isso é mais um episódio do quadro Refuse, cobertura especial de Anel de Poder. Quem sabe eu convido vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas. Antes de começar, eu já quero te agradecer por ter brincado com a minha carinha mais uma vez e quero pedir perdão por essa voz de tacuar a rachada que vocês vão ter que aguentar até o final do vídeo porque eu estou gripado de novo, cara. Eu estou de novo gripado. Eu estou ficando bastante gripado. Então, pra me permitir comprar remédios, pra eu poder ficar bem e gravar mais vídeos aqui pra vocês, não deixem de virar membro do canal, porque os membros têm acesso exclusivo ao quadro Cheerhaft. É um quadro maravilhoso com novos convidados todas as semanas aqui pra vocês. Mas não foi pra nada disso que você clicou aqui. Você quer mesmo me ver falar de Anel de Poder? E eu vou, mas eu acabei de me lembrar que eu esqueci de pedir like. Então deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal também, isso é muito importante pra mim. Ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com o mundo. A segunda temporada de Anel de Poder segue com seus quatro núcleos narrativos distintos ali, com uma história focada na Galadriel e nos elfos ali com os anéis. Outra nos anões, que estão com um B.O. gigantesco, tipo, literalmente gigantesco lá nas minas. Outra com um elfo arqueiro chamado Arrond na Cidade dos Humanos. E a última, que com certeza é a menos interessante de todas, a dos Halflings com um grande mago misterioso. E aos fãs de Tolkien aí, como é o meu caso também, eu peço perdão por não usar os nomes originais, porque eu tô falando aqui com o povão, tá ligado? Porque essa série não foi muito feita pra nós, né, convenhamos. Ponto é que na temporada passada a gente tinha uma grande trama ali do Sauron, na sua forma humana, ao lado da Galadriel. E, obviamente, eram os dois que moviam a trama pra frente ali, majoritariamente, era deles o maior protagonismo da série. Porém, agora, é óbvio, né, com a grande surpresa de que aquele humano era o Sauron, Anel de Poder acaba acrescentando uma nova subtrama focada nesse personagem se unindo ao Kelebingor, pra dar a sequência ali no seu plano de forjar os outros anéis para os homens e para os anões. Então, estamos falando, meus amigos, de cinco subtramas diferentes em uma série que já tinha quatro, que ganhou essa quinta aí por parte do Sauron, que é, curiosamente, um dos meus trechos preferidos dessa mitologia toda aí, que é justamente a forja e a queda de Kelebingor perante o mestre dos presentes lá, que nada mais é do que o Sauron enganando ele a fazer os outros anéis. Algo que foi muito bem adaptado, levado lá no primeiro jogo, Shadow of Murder, e que eu gosto bastante, tanto do jogo quanto dessa parte da história. Mas, bom, meus amigos, vamos lá. Eu recebi os oito episódios dessa primeira temporada inteira pra assistir, mas eu optei em assistir apenas os três primeiros. E aí depois eu vou assistindo os demais semanalmente aqui com vocês, pra eu poder acompanhar as discussões e as repercussões na internet. Então, assim, nós não teremos grandes spoilers da temporada, até porque eu não vi. Eu não vou nem dizer que a gente vai ter spoilers desses três primeiros episódios, porque eu não acho que, de fato, aconteceu muita coisa pra poder arruinar as experiências de vocês, que não são fanáticos pela série. Mas, ainda assim, o aviso de spoiler tá dado, combinado? Então, vamos lá, meu povo, melhorou em relação à primeira temporada? Sim, melhorou. Mas melhorou muito? Não. Eu não acho que melhorou tanto assim. Só que aí que tá. Essa minha afirmação já pode te levar pra uma conclusão. Tem duas formas de analisar isso que eu acabei de falar. Porque se você gostou bastante da maneira com que a primeira temporada foi conduzida, da maneira com que essa trama foi trazida nesse universo aí, dois anos atrás, celebre, cara, porque seu momento chegou de novo. Eu não te odeio por isso. Seja feliz, cara. Que bom que você gostou. Vai fundo, aproveita esse universo aí. Só não venha mexer o saco, e o saco da galera que não gostou da primeira temporada. Porque, infelizmente, meus amigos, eu não acho que essa aqui é a que vai mudar a nossa visão em relação a esse universo, tá legal? E os motivos pra isso são inúmeros. Eu poderia tranquilamente falar aqui por horas e mais horas sobre os motivos narrativos pelos quais quem escreveu essa história aqui parece entender um pouco da mitologia da Terra-média, do Tolkien e tudo mais. Mas na prática, cara, se a gente entende o bagulho, quem escreveu isso aqui não entende nada, cara, porque a maior parte das coisas do livro é trazida pra cá de uma maneira muito idiota, muito deslocada. Mas eu não vou fazer isso, porque eu vou dar o benefício pra série de que eles optaram em mudar as coisas no processo de adaptação. E isso é algo que, como eu já disse, eu sempre defendo aqui nesse canal, porque a gente quer ver adaptações e não transcrições. E se for pra ver um bagulho que é exatamente igual ao bagulho do material base, por melhor que seja essa adaptação, eu acho que eu vou acabar preferindo sempre o material base. Mas enfim, eu não vou levar esse vídeo pro lado de que, ah, eles erraram nisso, não trouxeram aquilo, com isso ferraram tal coisa. Primeiro porque seria muito fácil analisar a série desse jeito, seria um cachorro morto muito deitado no chão e pronto pra eu chutar ele sem parar. Não sei por que a galera usa essa expressão, é tão errado falar que eu vou chutar um cachorro que já tá morto, mas enfim, vocês entenderam meu ponto. Mas além de ser muito fácil, também seria muito chato, sendo que existe um elemento muito maior, um grande elefante aqui na sala pra gente abordar. E esse elefante é o motivo principal do meu descontentamento com esse seriado desde a primeira temporada. Mas então vamos lá, meus queridos, eu vou colocar quatro palavrinhas aqui que são adjetivos que a gente pode utilizar pra categorizar uma série e eu quero estabelecer a diferença entre essas palavras, tá legal? Começando com chata, vamos lá. Uma trama chata é uma trama desinteressante, que não engaja, que não interessa, isso é algo completamente diferente de uma trama lenta, que ela só é mais devagar, é mais cautelosa, demora mais pra construir as coisas, mas que não necessariamente é chata. Agora vamos pra simples. Uma trama simples é uma trama oposta de uma trama complexa. E uma trama simples não é uma trama ruim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela só não é complicada. Algo completamente diferente de uma trama boba, que pode até ser simples, mas que não é só isso. Ela é idiota, ela é infantil, ela é boba. Então isso que eu falei até agora são fatos, tá? Agora vamos dar alguns exemplos e obviamente esses exemplos refletem a minha opinião pessoal. Começando com Game of Thrones. Lento, nada simples e maravilhoso. Casa do Dragão temporada 1. Lento, mais simples, um pouquinho ali talvez, mas maravilhoso também. Casa do Dragão temporada 2. Meio chata, desnecessariamente complicada. Nada simples. Senhor dos Anéis é uma trama lenta. É um filme que se demora mais pra construir as coisas, ele é bem devagarzinho e ele é super simples, cara. A jornada é mega simples. É maravilhoso, é incrível, é deslumbrante. Agora, Anéis de Poder, ela é boba e lenta. Uma combinação terrível que reflete exatamente o que eu sinto assistindo esse seriado. E de verdade, eu acho que é aqui que mora o meu maior problema com essa série, meus amigos. É no fato de que, diferente de Senhor dos Anéis, que sabe que é uma trama simples, dentro de um universo um pouco complexo, mas com uma trama simples, Anéis de Poder não consegue entender isso, cara. E os roteiristas aqui ficam tentando mascarar um roteiro escrotamente descomplicado, simples demais, como se ele fosse a parada mais complexa do mundo inteiro. E o que acontece? Naturalmente, quando a gente tem uma parada que é simples, mas você fica tentando dar camadas e dimensão em cima desse bagulho, ele fica chato, ele fica cansativo. Pessoas também são assim. Pega aquele cara lá do seu trabalho ou da sua escola que não estuda o conteúdo, que não entende muito bem do que ele tá falando, mas que ele quer participar. Ele quer sair falando demais ali pra parecer pros outros que ele entende muito das paradas. Esse cara é chato, velho. Esse cara é muito chato. E pra quem entende das paradas que ele tá tentando falar por horas ali, esse cara é bobo, esse cara é fútil, ele é besta. E é isso que eu acho de Anéis de Poder. Cara, eu já achava antes, continuo achando. Pouco menos, talvez, mas continuo achando. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês de uma cena que acontece no episódio 2, pra vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Tem uma cena lá que mostra o mago misterioso que anda com hobbits, mas que ninguém sabe quem é. Inclusive, seria um baita plot twist se a gente descobrisse no final que ele não é o Gandalf. Isso seria realmente do caralho. Mas enfim, tá lá a Raffling andando com o Gandalf lá e tentando dar o nome pra ele. Porque ele ainda não tem nome, né? Ele se chama O Estranho. E aí tá lá a menina falando pra ele, Ah, João, Alberto, Humberto, Roberto. E pra todos os nomes ele fala não. Até que em um momento ela se irrita e fala pra ele, Ah, então eu vou deixar você sem nome, meu. Na qual ele vira pra ela e responde. Nome verdadeiro é aquele que você ouve uma vez e já sabe que é o seu. Uma frase já muito idiota, mas a Raffling ainda vira pra ele e diz o seguinte. Ah, então tá bom. Então eu vou deixar você sem nome mesmo aí. E vamos voltar a procurar aquele bastão que você tanto quer encontrar aí, né? Como é que chama o bastão mesmo? É Gantz? Isso é um diálogo real da segunda temporada de Anéis de Poder. Cara, como é que isso aqui não é a coisa mais boba do mundo inteiro? Eu quero ver de onde vai vir o Alf. Eu quero ver de onde vai vir o Alf do nome dele. Mas falando sério, isso é muito bobo, cara. Isso é muito idiota. E tem a ver até com o que eu falei antes no vídeo aí. O cajado do Gandalf, no material original, não tem nome. Ninguém nunca pediu pra dar um nome pra ele. Tava todo mundo em paz, feliz ali com o cajado dele não ter nome. Aí vem a série Anéis de Poder e fala. Não, quer saber? Deixa comigo aqui, ó. Eu vou dar um nome pra isso. E o melhor que eles conseguem entregar é Gantz. Porra, é sério isso? Isso é muito bobo, cara. Isso é trama de criança boba. Já que a gente falou de perguntas aí que ninguém se fez e que a Anéis de Poder tá se sentindo na obrigação de responder. Vocês sabiam que o Sauron se regenera como uma gosma preta ali? E vocês sabiam que ele também já foi uma centopeia? Pois é, essas são coisas legaisíssimas que a Anéis de Poder se sente na obrigação de explicar pra você que é fã da mitologia do touro. Que o Sauron já foi uma centopeia. Olha que legal. Mas enfim, como eu disse, eu poderia ficar horas aqui falando pra vocês das coisas que eles poderiam adaptar e explorar e como elas seriam da hora realmente em comparação com as coisas que eles de fato se preocuparam em adaptar. Porque você acreditaria em mim se eu falasse que a gente passa o episódio 3 praticamente inteiro acompanhando a trama política de Númenor envolvendo Isildur, a rainha cega regente que ninguém sabe que tá cega e o capitão tomando trono lá. E você se surpreenderia também se eu te dissesse que ninguém liga pra isso, cara? Aí eu ligo porque no material original isso é muito importante. Cala a boca, cara. Tá tudo bem, talvez só você no mundo se importe com isso. E pode me xingar aí embaixo, só cuidado pra não sujar seu teclado de cheetos. Mas tirando você, ninguém mais liga pra isso, cara. Tem tanta coisa legal nesse universo, tem tanto lugar legal pra explorar, tem tanta mitologia dentro desses livros. E é sério que vocês acham muito da hora eu passar quase um episódio inteiro dentro de uma cidade com seres humanos em um universo que tem Troll, que tem Orc, que tem Elf, tem o caralho a 4. Puta que me pariu, cara. São escolhas narrativas muito estúpidas. E nesse caso são até piores do que as escolhas da temporada passada. Porque a gente foi pra Númenor na temporada anterior aí porque a gente tava acompanhando a Galadriel passando por esse lugar, tá ligado? Não porque a trama de lá é interessante ou porque a cidade e as pessoas de lá são interessantes. Caralho, imagina se lá em Senhor dos Anéis a gente ficasse voltando pra todos os lugares que a sociedade do Anel passou pra acompanhar como é que as coisas estão depois que a sociedade foi embora. Porra, puta saco, cara. Que loucura isso. Enfim, atuações. Olha, eu definitivamente não fui o maior fã da atuação da galera na primeira temporada aí. Não foi nada ofensivo. E talvez esse seja o único ponto na história da humanidade que eu concordo com o Goodnerd, porque ele também achou que o elenco foi bem fraco. E assim, vou falar, aqui melhorou, não teve muitos momentos em que eu me senti incomodado com a atuação da galera, mas essa melhora acabou evidenciando um dos maiores problemas que eu acho que eu tive e que continuo tendo no estilo de atuação desse povo. E olha só que surpresa. Eu não sei se é problema da galera atuando, não. É mais problema do texto. O sotaque e a inconsistência do texto que é dado pros atores. Tem hora que a Galadriel vai falar que ela quer ir pra Númenor. E tem hora que ela aparece e fala Númenor. Tem hora que o Rei Elfo aparece e fala uma puta frase longa lá que faz sentido no estilo de comunicação deles naquela época. E tem hora que a Galadriel vai falar um negócio e ele não entende o que ela fala e ele reage falando, meaning, como se ele fosse um jovem hipster do centro de Nova York. É completamente inconsistente a maneira com que esses personagens se comunicam e a entrega dos atores também. E nem a linguagem, ou seja, as línguas efetivamente, as diferentes línguas desse universo e a maneira com que elas são escritas aqui também não fazem sentido nenhum. Sabe lá como lá em Casa do Dragão a gente via a Rhaenyra e o Daemon falando em valeriano às vezes com o objetivo de que ninguém mais entendesse o que eles estão falando? Tem um motivo pra eles usarem a língua de uma maneira diferente ali? Aqui não. Aqui é na moda caceta mesmo. Os caras no meio da frase vão pra Rhaielf, Sindarin, Orkish. É uma loucura, velho. É uma palavra em cada língua ali e foda-se a lógica disso. Imagina Joe hablar one word em cada Yonk Mi. That's lunatic. Agora sim, não dá pra tirar da série a questão visual dela. De fato, isso aqui é impecável. A Né de Poder já não tem como ficar numa categoria horrível aqui do canal, a pior nota do canal, só pela qualidade absurda do design de produção e da equipe de efeitos práticos e digitais. Isso aqui é insano, cara. É ouro puro e é um orgulho pra quem trabalha com cinema poder ver profissionais de uma série de TV tão capacitados fazendo isso aqui. Problema. Porque sempre tem que ter um problema com essa série, né? Não poderia ser tudo perfeito. Então o problema é onde eles alocam esses efeitos, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês lá pro final do episódio 2 em que a gente tem uma música épica e um visual pica. É tudo do melhor que o dinheiro pode comprar, mostrando o Halbrand virando o Lord dos Presentes em frente ao Kelly Bimber. Pra mim, é do caralho, porque eu sei onde essa história vai parar. Eu sei que esse é um grande momento. Eu sei o que ele representa. Eu sei o que ele significa daqui pra frente. Mas tenta pensar como alguém que não sabe onde isso vai parar. Tenta pensar como o espectador padrão. E aí você vai ter uma cena épica pra caralho pra ele trocar de cabelo. É isso. É literalmente isso, cara. Uma puta numa cena épica pra ele trocar o cabelo de preto pra loiro. Então assim, é bonitinho, mas é ordinário. Tal qual esse seriado inteiro pra mim, meus amigos. Olha, na boa, cara, é muito difícil. E nesse caso, eu de verdade, eu não fico feliz dando risada disso aqui com vocês. É mais pro estilo The Boys, cara. Isso me dói um pouquinho. Me dói mais, porque eu gosto muito desse universo, desse mundo. Pra quem tem dúvida se isso aqui me dói de verdade ou não, vai lá ver meu vídeo do episódio 4 da temporada passada, em que eu parei a cobertura semanal porque não tava sendo legal ver a galera babando o ovo, me xingando ali por um trabalho que eu não gostei dentro de uma obra e uma mitologia que eu sou apaixonado. Eu quase chorei naquele vídeo, bicho. Eu quase chorei assistindo e lendo os comentários ali. Hoje, felizmente, dois anos depois aí eu tô mais calejado e podem me xingar à vontade. Porque eu continuo achando a mesma coisa, meu povo. Eu tive uma experiência melhor com esses três primeiros episódios. Eu acho que tem chance de eu vir aqui no final da série e dar uma nota no mínimo ali mediana. Considerando que ela pelo menos me mantenha firme até o fim. Que eu pelo menos continue querendo e continuando a assistir isso aqui sem sofrer tanto. Mas, por enquanto, as minhas impressões e as minhas conclusões sobre essas minhas primeiras impressões não são tão promissoras assim. Eu sinto que nós temos um seriado que esbanja tudo que o dinheiro pode pagar em figurinos, efeitos e cenários, mas que falta alma pra esse universo. Falta magia pra isso aqui. E considerando que a gente tem um universo tão rico em alma e magia, isso é triste. Falta abraçar a simplicidade da jornada, como o Senhor dos Anéis fez. Falta criar personagens tão carismáticos dentro desse universo. Um universo que tem inúmeras raças e ofícios ricos pra você poder criar dentro desse leque maravilhoso. E falta, é claro, criar uma jornada envolvente pra eu querer dar play no próximo episódio. Algo que me deixe curioso e interessado pra ver onde essa história vai parar. Porque, na boa, eu não vou ficar preso na cadeira e doido pra ver o próximo episódio só pra ver o Gandalf encontrando um elfo e gritando Olha, o Gand-elfo. Gandalf. Então, por mais que a jornada solo do Sauron está melhorando a trama, tá sendo realmente a parte mais engajante e mais legal de se acompanhar, ainda falta muito pra eu me sentir, de fato, preso à cadeira e curioso pra semana seguinte. Pra quem já é de casa aqui no canal, vocês sabem que eu não dou nota individual pra episódio, porque seria como avaliar uma cena de um filme inteiro. Então, o que eu posso fazer é continuar vindo aqui semanalmente destilando a minha tristeza até a gente chegar no episódio final. Algo que eu ainda não sei se eu vou fazer ou não, tudo depende da recepção de vocês em relação a esse vídeo. Então, se vocês quiserem, de fato, ver uma cobertura semanal, comenta aqui embaixo pra eu saber. Porque agora, é claro, eu quero saber de vocês. Já assistiram a Nerd de Poder? Gostaram ou não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por todas as próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.